Grande, tem uma cerquinha ali, vira a cerquinha, aqui tem uma rua, uma rua aqui, é rua, tá cheio de mato, mas uma futura rua, vai até aquela árvore grandona lá no fundo, vai até aquela outra grandona lá, 20 de fundo por 50, 20 de frente por 50, é um terreno de esquina, terreno aqui, terreno aqui, da dois lados, lá embaixo, do outro lado das árvores, já tá roçado, já tá na terra, pronto para a construção, eu tô negociando, tô indo lá agora pra tentar fechar esse negócio aqui, o terreno vem daqui, aqui ó, terreno vem daqui, aqui é uma rua, terreno vem daqui, vai até lá embaixo na outra lá, se Deus quiser logo, logo tá com esse terreno aí,